Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu tô de novo aqui, né, no cantinho das plantas, tô mexendo aqui com as plantas, né, e vou tá compartilhando aqui com vocês aquela rosa do deserto que eu fui, né, fazer o levantamento de caldex dela, né gente? Eu acho que vocês, eu postei um vídeo aí. Eu fui fazer o levantamento de caldex dela e no que eu fui tentar tirar ela do vaso, eu quebrei o vaso, porque, como eu disse pra vocês lá no vídeo, né, que ela é uma planta, assim, já bem velha, assim, já tinha um ano, né, aliás, a planta não é velha, a planta só tem um ano que ela tava no vaso. Gente, lembrando pra vocês, quem for chegando, curte o vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no meu canal, aqui eu falo sobre as plantas, que é o meu corredor das plantas, onde eu chamo de meu cantinho das plantas também. Então, amores, pra você que acabou de chegar, já se inscreva em meu canal, se você não for inscrito, vem participar aqui comigo dessas maravilhas aqui da natureza, né, que Deus nos proporciona. Amores, hoje nós vamos falar, eu tô na parte 2 daquela planta, daquela rosa do deserto, né, que eu fui tirar do vaso e quebrei o vaso, porque o caldex tava enorme, gente, tava gigante, como vocês viram aí no vídeo anterior, né? E eu quero falar pra vocês, é minha semente, foi eu que polinizei, é um orgulho muito grande, eu polinizei, eu cultivei, né, e consegui chegar até onde eu cheguei com a planta. Mas, amores, hoje eu quero falar pra vocês dessa lindeza aqui, eu ia comprar um vaso pra pôr ela, mas acabei que eu não comprei. Eu peguei um baldinho que eu limpava, de limpar a casa, furei ele e reaproveitei. Deixa eu chegar esse tambor pra cá, eu uso o tambor pra me sentar, gente, porque os vasos, né, das minhas plantas são muito pesados, são muito grandes. E aí eu uso o tambor pra me poder sentar, pra não ficar pegando muito peso, né, amenizo um pouco. Mas vamos para o que interessa. Você que acabou de chegar aí, bora clicar nos três sininhos aí pra receber notificação assim que eu postar vídeo. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, eu vou tá levantando, é bem, tá bem pesada, viu, gente? Eu nem joguei água, eu acabei de passar ela aqui pro vaso. Eu pus pouca, pouco substrato aqui com terra preta, sabe, porque eu vou colocar um adubo aqui ainda. E aí eu depois eu dou mais uma levantadinha nela e deixo o adubo. Mas hoje eu não tenho o adubo, eu já encomendei, eu vou buscar, semana eu devo ir lá buscar. E olha, gente, deixa eu falar dessa planta aqui pra vocês. Ela é uma planta linda, sabe? Ela vai dar flor já aqui, ó, tá cheio de botãozinho desse galho e aqui na pontinha também, né? Vamos ter todo carinho, todo cuidado pra gente não perder essa floração. Tirar esse martelo daqui que é o vidro, né, gente? Vamos perigo. Vou tirar duas folhas aqui que tá com... Pegou insolação porque tava no sol. Como eu disse pra vocês que a varra na sacada, né? E aí pegou insolação na folha. Gente, isso aqui é insolação. Não é fungos, não é nada, é porque pegou sol muito quente. Ah, lá em cima no prédio é muito quente e ela tava na sacada. Tem várias insolações nessas folhas aqui, mas eu vou deixar. Eu vou erguer aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso! É bem pesado, tá? Ó, olha o chique desse caldex. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu não sou muito de cortar raízes, eu não gosto de tá cortando raízes das minhas plantas. Porque assim que eu comecei a cultivar a rosa do deserto, eu segui muitos canais, um e outro, um e outro. E vi as pessoas cortando tudo. Comecei a fazer aquilo lá, gente, sem mentira nenhuma. Teve um ano, no ano, em meses. Questão de meses. Eu perdi 48 mudas. Aí eu comecei a raciocinar, pensar comigo mesmo, conversar comigo mesmo e dizer assim, gente, se eu paro em pé porque eu tenho os pés, né? Meus pés me firmam em pé. Minhas pernas me firmam em pé. Se eu tiro a raiz da rosa do deserto, o que que vai firmar ela? O que que vai dar sustentação pra planta? É a raiz, né? Então eu comecei a raciocinar assim, peguei muito amor à raiz, então eu não sou muito de cortar raízes não. Eu trabalho bastante raiz. Vou trazer em outro vídeo aí, umas raízes que eu trabalhei na Barbie Girl. Gente, fica uma perfeição. Eu não sou muito de tirar raízes não. Eu gosto de usar todas as raízes e aproveitar. Eu devo tirar depois essas duas aqui, ó. Essas duas raizinhas aqui, olha. Essas duas vai ter que sair fora. Se elas tivesse três, eu ia cruzar elas aqui, ia fazer uma trança e deixar ela chegar lá. Mas ela não dá pra chegar lá também, então não dá. Mas aqui eu já vou mostrar pra vocês. Como eu tô dizendo aqui, ó. Aqui eu já transei essa, ó. Já tem essa trança aqui, ó. Porque eu vou aproveitar. Quando a gente for tirar essa raiz aqui, eu tiro essas pequenininhas aqui e esse pedacinho aqui, ó. Essa a gente vai cortar aqui, não vamos deixar não. Pra dar força. Eu vou virar minha planta. Aqui atrás tem outras raízes. Essa aqui eu tô com dó de tirar, ó. Que eu acho que dá pra aproveitar. Eu vou estar vendo depois se eu consigo aproveitar elas. Se eu conseguir, eu ainda vou enfiá-las aqui pra dentro e fazer um trabalho com elas. Mas então, eu vou mostrar pra vocês. Eu com esses bambuzinhos, eu pego lá na chácara, trago. E o que é que a gente vai fazer? Porque ela tá torta, cresceu demais. Vamos, né? Dar uma levantada nela aqui, uma forçadinha um pouquinho aqui. E vamos amarrar ela aqui no bambuzinho. Já trouxe aqui, ó. Eu pego desses fiozinhos, tá, gente? Que vem amarrando saquinho de pão, saquinho de verdura. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Não a vou amarrar forte pra não magoar a planta. E aí quando ela aprumar, é rapidinho ela apruma. Poucos dias ela já tá aprumada, eu venho aqui e tiro pra não magoar a nossa planta. Olha. Aí aqui ela vai ficar assim nesse bambuzinho. Esses três gaios eu vou preservar. Eu acabei de passar ele aqui pro vaso. Eu nem molhei ainda, vou estar molhando agora. Mas eu já quis vir logo, né? Mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou estar levantando e levando até perto da câmera pra vocês verem, tá bom? Então, passa na comunidade, deixa lá o seu comentário da comunidade, o joinha também, que é do bom coração. Eu só dou coraçãozinho se vier no canal. Se não vier, eu não dou nada. Não respondo lá, não dou coraçãozinho. Tem que clicar nas letras U acima da foto da comunidade e vir no canal pra ajudar. Gente, tá difícil aqui, o dólar baixou bastante. Aí eu vejo muitas pessoas falarem, ah, você não mostrou nada no vídeo. Gente, eu tô mostrando planta. Tô mostrando alguma coisa assim. Só que tá muito difícil. Se é, se, pra vocês, concordam comigo? Presta atenção. Se pra vocês é difícil deixar um joinha, é difícil, né? É muito difícil. Imagina pra mim fazer um vídeo do jeito que vocês querem, sendo que eu tenho que obedecer a plataforma e as diretrizes. Raciocina comigo. Mas eu podia fazer um vídeo assim, até mais assim, né, gente? De jeito que assim, um pouquinho como muitos dizem aí, ó. Né? Mas, gente, eu não vou fazer um vídeo aí, arriscar meu canal. Eu não tô ganhando nada. Mas eu tenho onde postar meus vídeos, né? Posso agradecer. Mas assim, porque se vocês me ajudassem no like, né, ia favorecer bastante. Eu não vou arriscar meu canal, igual minha amiga arriscou. Perdeu o canal dela lá bombado, que agora hoje, né? E aí, ela ficou três meses, né, sem poder postar, porque perdeu a monetização. Eu não vou arriscar meu canal, sendo que vocês não me dão nem joinha. Então, é, fica difícil, né? Aqui, ó. Eu não vou acrescentar mais muito, não. Olha aqui, pessoal. Ó. Olha o tamanho desse caldex. Como eu disse pra vocês, isso aqui é a trança aqui. Eu transei a planta aqui, ó. Tá vendo, ó? Trancei aqui. Daqui um tempo eu venho mostrar como ficou bonito. Essas duas aqui, é a que eu disse pra vocês, que eu vou tá removendo, né? Ó. Eu vou tá deixando essas duas aqui. Vai ficar muito bonita com o tempo. Olha. Essas de trás aqui também eu vou remover. Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa o seu like. Quem estiver gostando de acompanhar meu canal aí, né? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like aí pra fortalecer. E me incentivar a tá trazendo melhores vídeos aqui, tá bom, gente? E o vídeo de hoje foi esse. E eu já vou encerrando por aqui, né? Vou pegar essa planta linda aqui pra me encerrar o vídeo mostrando pra vocês, porque ela tava também no outro vídeo. E o vídeo foi esse. Tchau, tchau, pessoal. Deixa um joinha aí pra mim. E até o próximo vídeo. Fui. Beijo. Fica com Deus. Fica na paz. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.